O prefeito de Terezina, doutor Pessoa, anuncia para toda a imprensa, principalmente através de setores que são mais próximos da sua própria administração, de que pretende contrariar o decreto estadual que impõe um lockdown desde o dia 17, quinta-feira, até o dia 21, aqui no estado do Piauí. Terezina, segundo ele, vai ter um decreto diferente, um decreto que permite ao comércio um funcionamento diferenciado, ou seja, um funcionamento no período do lockdown. Se o lockdown é fechamento total e o objetivo é preservar vidas, o prefeito é médico. Como é que ele vai permitir ou autorizar que o comércio funcione, mesmo sabendo que isso pode complicar o processo de retomada da circulação das pessoas no ambiente social, no ambiente comum da coletividade? É realmente uma medida muito arriscada, mas não deixa de ser também uma jogada política muito conhecida e que no próprio governo atual do município de Terezina já foi utilizada em momento anterior. Só que o Supremo Tribunal Federal reconhece que ao estado compete tomar decisões no ambiente do estado, ou seja, dentro desse território do Piauí é o governo, é o executivo estadual que deve definir as regras. Os municípios têm apenas que cumprir. Em uma oportunidade anterior, o prefeito tentou habilitar o decreto do governador, só que o Tribunal de Justiça derrubou. A providência é do doutor Pessoa.